Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa. Primeiramente, para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Queremos agradecer pelo fôlego de vida e pedir que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor, e nos ajude a vencer, Senhor, todos os maus que estão para vir sobre a terra, Senhor. O Senhor tem nos dado força e nos ajudado a vencer todas as adversidades. Nos coloca, Senhor, numa íntima e perfeita comunhão contigo, Senhor. Nos reveste dos dons celestiais, porque precisamos, Senhor, para vencer, Senhor, todas as tentações, todas as adversidades, Senhor. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Venha-nos cobrir, Senhor, com Suas asas, Senhor, para que nós possamos, Senhor amado, eterno e santo, está livre, Senhor, de tudo que está por vir, ó Pai. Nos guarda, nos protege, assim como o Senhor protegeu Noé e Sua família dentro da arca, Senhor. Nos proteja, Pai. Nos guarda e nos livra de toda essa maldade, Senhor, que está para vir sobre a terra, sobre essas pestes, todas essas coisas tão terríveis, Senhor, que está para vir, Senhor, porque o Senhor já tem nos guardado de tantas coisas, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor vai nos guardar, que nada acontece se não for pela Tua permissão. Dá-nos força, Senhor, para nós suportar aquelas coisas, Senhor, que não podem ser modificadas, ó Pai, mas também nos dá-nos sabedoria, Senhor, para poder modificar o que podemos, ó Pai. Aquilo que a nossa mão não alcança, Senhor, entregamos nas Suas mãos, Senhor, porque nós servimos um Deus do impossível, Pai. Então, Senhor, toma, Senhor, em Suas mãos todas aquelas pessoas que vêm sofrendo, Senhor, sofrendo para vencer a tentação do vício, Senhor, lutando, Senhor, para vencer tantas coisas, Senhor, e não está tendo força, Senhor. Entregamos em Suas mãos para que o Senhor revista, Senhor, dos dons celestiais, derrama paz, força, sabedoria, fé, ó Senhor, só o Senhor para ajudar, Senhor, cada um de nós naquilo que nós necessitamos, ó Grande Rei dos Reis, que cada um agora possa apresentar em Suas mãos, Senhor, aquilo que para eles não tem jeito, Senhor. Também pedimos assim, Senhor, protege a nossa família, Senhor, os nossos amigos. Agora é época de viagem, Senhor, protege todos na ida, na permanência e no retorno. Seja com eles, Senhor, coloca um anjo, Senhor, que vai abrindo o caminho, tirando os perigos, ó Pai, porque servimos um Deus poderoso, um Deus potente. Dá-nos sabedoria, Senhor, para fazer as coisas da forma certa, Pai. Porque muitas coisas, Senhor, às vezes nós oramos, mas não vigiamos, Senhor, e muita coisa vem acontecendo, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nós orar e vigiar para que o Senhor possa nos livrar do mal, ó Pai. Olha pelo ministério da Tua obra, Senhor, nos quatro cantos da terra. Ajuda, Senhor, seus filhos, Senhor, que estão à frente, Senhor, do Teu povo. Dá-lhe sabedoria, derrama sobre eles o dom da fé, o dom do amor, o dom da justiça, Senhor, para que eles possam ser justos, Senhor, para que eles possam ter palavra de vida eterna, Senhor. Afasta as pedras de tropeço do caminho deles, para que eles possam, Senhor, dar um bom e fiel testemunho, para que eles possam estar à frente do povo, Senhor, trazendo o conselho, aumentando a fé, Senhor, pregando a Sua palavra, levando o Seu Evangelho, Senhor. Assim ajuda todos os que trabalham na Tua obra, Senhor, os que ajudam cantando, os que ajudam limpando, Pai amado, eterno e santo. Aqueles que têm, Senhor, se dedicado, Senhor, na Tua obra. Muitos também estão fracos, sem força, Senhor. Derrama sobre eles o dom da fé, o dom do amor, o dom da caridade, Senhor, porque às vezes eles verem tanta injustiça, Senhor, e acabam enfraquecendo, ó Pai. Então, Senhor, que eles não olhem para o homem, Senhor, mas sim para Jesus Cristo, que Ele é o caminho que leva aos céus, ó Pai. Dá-nos a Sua bênção, a Sua proteção e nos livra de todo o mal. Tudo isso nós Te pedimos mesmo sem merecimento algum, mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive reina por toda a eternidade. Amém. 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 Amém.